Eu vou mostrar esse conjunto deuso pra vocês, que na verdade não é um conjunto, são duas peças vendidas separadamente Que já é da nossa coleção de inverno, né? Da VOR, da nossa marca exclusiva por aqui E a gente tem VOR feminina e VOR masculina, né? Então, esse conjunto tá muito maravilhoso, ele é todo em moletom É um moletom bem grosso, tá? Veste super, super bem Essa calça tá maravilhosa, a gente tem disponível do P ao G, tá? E o cropped também, gente, é um conjunto assim, de milhões, perfeito Uma peça confortável, estilosa e lindo, né? Aquele que dá pra você fazer aí vários mútuos, né? Calça pantalona perfeita, coloquei com tênis pra vocês, pra fazer uma vibe bem conf, assim Nosso tênis também disponível aqui na loja pra vocês, tá? Lindo, lindo, lindo Esse tênis tá indo a R$ 79,99, minha amiga É sobre isso Tchau, tchau